E aí, seu do pântano! Eu sou o professor Eulê Matemática, o Miozinho, e eu estou aqui para poder resolver mais uma questão de triângulo retângulo que caiu no Reviso Goiás e é muito importante para os seus estudos aí, você que está estudando para o Enem, para o vestibular, para concurso público, etc. Então, se liga comigo, fica até o final do vídeo e bora para a questão! Partiu! Partiu a aprovação, galera! Considere o triângulo retângulo a seguir. Cara, você tem um triângulo retângulo, você já está vendo aí na figura, certo? E aí, o que acontece? Eu quero que você calcula a altura e eu quero que você calcula as projeções M e N e ainda quero que você calcula a hipotenusa A. São quatro contas que a gente vai ter que fazer nessa questão, mas fica tranquilo, são simplesinhas, de boas aças, a gente mata rapidão. Se não é bobo, nem nada, a primeira que você vai fazer sempre no triângulo retângulo é tentar achar essa hipotenusa aqui, a hipotenusa A. Aí, o que você vai fazer da vida? Cara, só lembrar daqueles triângulos pitagóricos. Você lembra dos triângulos pitagóricos? Se você não lembra, se é cabeção. Tem que lembrar, hein, cara? Ó, os triângulos pitagóricos são aqueles triângulos do tipo assim, ó. Se você tem um aqui, ó, que tem lados 3, 4 e 5. Esse é um triângulo pitagórico primitivo. Ele é o mais simplesão de todos. Mas, presta atenção aqui, ó, cabeção. Se você, por acaso, dobra todos esses valores, você vai encontrar um outro triângulo que cai muito nas questões por aí, tá? Vamos dobrar todo mundo? 4 vezes 2 dá 8. 3 vezes 2 é 6. E 5 vezes 2 é 10. Ok. Você dobrou, mas agora eu quero que você triplica. Vem comigo, confia, vai. Triplica, bora. 4 vezes 3 vai dar 12. Vou anotar esse 12 aqui pra nós. O 3 vezes 3 vai dar 9. E o 5 vezes 3 vai dar 15. Eu, leio de Deus, pra que você tá fazendo essa parada louca? Mano, simples demais. Porque, desse jeito, eu sei de cabeça a resposta da nossa hipotenusa, que é o A. Presta atenção. Eu tenho nesse triângulo aqui, ó, um lado que vale 9 e um lado que vale 12. Óbvio, então, pelo triângulo pitagórico que o outro lado só pode valer 15. E olha só o que tá acontecendo aqui, ó. Vou marcar até de azul pra você, ó. Eu tenho um triângulo que, um lado que vale 12, eu tenho um lado que vale 9. Adivinha o que eu tenho aqui na minha figura? Um lado que mede 12 e um lado que mede 9. Pronto. Quanto que pode ser a minha resposta? Não é 15? Então, pronto. Você já sabe, então, que o valor de A é 15. Praticamente de cabeça, sem fazer conta, 15 centímetros é a medida da nossa hipotenusa. E já foi um dos valores que a gente precisava procurar e ir embora. Pronto. Resolvido. Agora, velho, nós vamos passar pra esse segundo, ó, que é a nossa altura, representado pela letra H. Vamos nessa? Pra fazer o H, Pra fazer o H, você tem que jogar naquela outra relação métrica. Você lembra, cara, que eu te passei umas fórmulas doidonas? Olha lá pra você ver, ó. Essa primeira aqui, ó. Por que eu sei que é essa primeira? Tá bom, vamos comigo, então. Esse valor que você está vendo, ele é A. Beleza. Esse valorzinho que você está vendo aqui é o B. Esse outro aqui é o C. M, N e o H. Fechou, então. Cara, quais são as informações que você já tem disponível? Você tem o valor de A, que é 15. Você tem o valor de B, que é 9. E o valor de C, que é 12. A, B e C. E você ainda quer o H. É isso que você quer descobrir, o H. Então, se você precisa procurar uma fórmula, tem gente que vira pra mim e fala assim, ó. Ah, não, eu li, sabe o que que é? Eu não sei qual fórmula que eu tenho que utilizar. Ah, pô. Você tem que utilizar uma fórmula que vai envolver o A, o B, o C e o H, que são as coisas que a gente tem. E ela não é exatamente essa primeira fórmula que eu estou colocando na tabela pra você? Então, pronto. É essa fórmula que a gente vai usar. Eu quero que você anote ela junto comigo aqui, por favor. A, H é igual a B vezes C. E vamos substituir, bora. Qual é o valor do nosso A, galera? O nosso A foi a primeira coisa que a gente descobriu agora que vale 15. Isso é o minhozinho, hein? A altura, bicho, é o que você está procurando. Então, você deixa como altura do mesmo jeitinho, ó. O B, quem é o B? 9zão, lá no nosso desenho. E o C vale 12. 12, pronto. Agora é só a gente fazer as continhas, cara, ó. Vamos pegar esse 15H, repete ele. E quanto que vai dar 9 vezes 12? 9 vezes 12 dá 108. Pronto, já joga o 108 aqui. Ah, pessoal, mas esse 15 está multiplicando. É verdade. Então, você pega esse 15 que está multiplicando, passa pro outro lado, fazendo o que, galera? Dividindo. Então, vai ficar 108 dividido por 15. Muito bem. Aí, agora, por mim, você já teria acabado a questão. 108 dividido por 15 centímetros. Mas, por acaso, se o professor for em Bira, e ele falar assim, não, eu quero os números decimaltos aqui. Aí, você vai lá e faz a divisãozinha. Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar o resultado. Vai dar 7,2. Velho, só fazer a continha aí, você vai ver que vai dar muito bom. Essa é a nossa altura. Então, matamos a segunda informação que ele queria. Mas, ele quer mais. Ele falou assim, não, 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 eu quero também que você faz pra mim as projeções M e N. Então, bora lá, né, velho? Vamos arrebentar que está quase acabando a parada. Beleza? Aí, agora, o que você vai fazer da vida, meu brother? Você vai lembrar do seguinte, ó. O valor de B, cara, ele vai sempre estar junto aqui do M, ó. E a gente sabe que a formulazinha que tem lá nas relações métricas é assim, ó. B ao quadrado é igual a A vezes M, tá? As letras até que não importam muito, não. Se é B, se é M, se é N. O que importa é o seguinte, esse cateto, ele tem que estar relacionado com essa projeção. E isso importa. E é isso que nós estamos fazendo. Eu estou pegando o B com o M. Agora, beleza. O B não vale 9? Vale demais. Então, eu vou jogar ele ao quadrado. Pra seguir a fórmula, beleza? Agora, quem é que vale A? É o 15. E aí, a gente repete esse M aqui pra ficar de boas aço. Só que 9 ao quadrado, cara, ele é 81. E 81 é igual a 15 M. Agora, esse 15 tá multiplicando, a gente joga pro outro lado dividindo. Ficou, então, 81 dividido por 15. Essa é a sua resposta para o M. Ah, eu li, mas lembra que o meu professor é embirado, velho? Ele vai querer número decimal. Beleza. Então, só você fazer a continha e você vai encontrar o resultado, então, de 5,4 centímetros. Mas, cara, vamos pra última. Já emenda logo direto na próxima fórmula, ó. Que é C ao quadrado igual a A vezes N. Você tem tudo. Gente, qual que é o valor de C lá no nosso desenho? 12. Qual que é o valor de A? 15. Então, vamos substituir, ó. O 12 é o nosso C. E aí, repete o ao quadrado. O A é o nosso 15. E agora o N você deixa aí. Pronto. Agora, vamos lá. Quanto que é 12 ao quadrado? 12 ao quadrado. Você sabe que é 12 vezes 12, que dá 144. Beleza? E aí, 15 e N repete. Mas, agora, esse 15 está multiplicando. A gente passa fazendo o quê? Dividindo. Então, vai ficar 144 dividido pelo 15. Esse é o nosso valor de N. Portanto, o N, cara, ele vai dar, se você fizer essa continha, 9,6. E aí, o que acontece? Você matou a parada da questão, velho. Só isso. Então, faz o seguinte, ó. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele like caprichado aqui pro pai. Beleza? E compartilha esse vídeo lá no grupo da sua escola pra galera, então, pegar essa visão. Outra coisa. Na descrição, tá lá os links da nossa parceira, a Amazon. Onde você, clicando em um dos links que está na descrição, você será direcionado para a página oficial da Amazon. Lá, você pode comprar o produto que você quiser. E assim, você vai ajudar e muito o canal Professor Eu Lê Matemática. Pode crer? Então, é isso, galera. Que Deus coloque juiz nessa cabecinha sua. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho